Em 2017, nós podemos falar de algumas tendências para algumas áreas. Por exemplo, engenharia é uma área que, há algum tempo atrás, o foco era a questão técnica. Hoje, a tendência para essa área é que se busque também pessoas que estejam se desenvolvendo para a gestão de pessoas e também para os resultados. Nós também temos como uma novidade a tendência com relação à área financeira e contábil. Nesse momento de incerteza, a questão de redução de custo, análise, então é algo muito forte. Os profissionais que estão se especializando nessa área vão ter grandes oportunidades em 2017. Assim como a área de tecnologia. Sempre é uma área que está em alta, mas ela traz algo interessante. Quando se pensa em tecnologia, nós não vamos mais focar questões somente de suporte. A área tecnológica é uma área hoje muito forte com relação às estratégias do negócio. Não podemos mais pensar um negócio onde ele não esteja no mundo, na esfera virtual. Então, os profissionais que estão construindo habilidade com TI, certamente terão um lugar muito interessante no mercado de trabalho. precisam, além da questão técnica, também procurar desenvolver as habilidades com os relacionamentos, as habilidades na gestão de pessoas também e o foco sempre nos resultados. Nós temos também a área de marketing e vendas. O marketing é uma área muito importante na qual os profissionais precisam construir indicadores que comprovem cada vez mais que as ações são ações que trarão resultados. Isso precisa ser comprovado efetivamente. Isso é muito importante. Com relação à área de vendas, é sempre uma área relevante para as empresas e essa área precisa compreender a necessidade de realizar suas atividades sem que se mexa em questões de preço. Lembrando que nós estamos num cenário 2017, ainda é um cenário de incertezas. As análises é que nós teremos um ano ainda de grandes ajustes e nós sempre temos que pensar, enquanto profissionais, em estratégias para que você possa trabalhar com redução de custo e aumento de desempenho. As pessoas que estão hoje em busca de uma oportunidade de trabalho precisam compreender que existe a necessidade efetiva de se criar boas estratégias. Eu sempre comparo esse momento com uma corrida. Então, quando você decide realizar uma corrida, você tem que compreender que ali você vai encontrar outras pessoas com o mesmo objetivo. Nós temos hoje no Brasil 12 milhões de pessoas buscando um trabalho. Então, você precisa se tornar competitivo. E para eu ser competitivo, eu necessariamente tenho que criar boas estratégias para esse momento. Algumas pessoas focam somente na questão de encontrar vagas e enviar currículos. Isso não basta. Você precisa entender a importância de elaborar um bom currículo. Algumas vezes você vai conseguir fazer isso só. Outras vezes você precisa buscar ajuda com relação a elaborar uma boa análise curricular para que você possa construir um currículo que atenda ao que você está buscando. Então, todo o currículo precisa ser específico para cada vaga que você esteja buscando. Mesmo que você envie o currículo para a mesma vaga, às vezes a questão de mudar a empresa ou segmento, você já precisa fazer alguns ajustes no currículo. Então, precisa se pensar com relação a isso. Também a preparação para uma entrevista. Você precisa compreender que a entrevista não é um bate-papo informal. A entrevista é um momento presencial em que você vai dizer para a empresa que você é a pessoa que a empresa está buscando. Então, se você está nesse lugar de busca por um trabalho, você precisa pensar primeiro na construção de uma certeza positiva que você vai se recolocar. Esse é um momento que muitas vezes não é fácil, mas também é um momento de boas oportunidades, onde você pode escolher focar no que é interessante, no que você pode construir de diferente, no que você pode crescer e alcançar com relação à sua carreira. Quando nós falamos em não temer a crise, não se desesperar diante do desemprego, isso inevitavelmente nos leva para a questão do desenvolvimento da empregabilidade. O que é isso de forma simples? É você se tornar uma pessoa muito atraente para as empresas. Sempre nós vamos estar nesse lugar de busca por um trabalho. Isso faz parte da construção das nossas carreiras. Mas o importante é não ficar muito tempo nesse local. Então, o que vai fazer com que eu seja atraente para as empresas? A primeira coisa é você saber se o seu talento está aliado à sua carreira. Se a sua vocação é o que você escolheu enquanto carreira. Isso vai fazer com que você flua mais no que você realiza, que você vai ter prazer naquilo que você faz. E isso já é um diferencial. Mas também não é suficiente para que você seja atraente para as empresas, você precisa desenvolver competências, você precisa estudar, você precisa sempre ficar antenado para saber o que é que na tua área está sendo realizado. no Ceará, no Brasil, no mundo, você tem que expandir essa percepção. Então, desenvolver competências. E muitas vezes, esse momento que você está buscando uma recolocação, é um momento para buscar esse desenvolvimento de competências. Então, você pode pesquisar o que as empresas estão oferecendo, quais os cursos, palestras, workshops. E muitas vezes, você não precisa fazer um investimento financeiro. Nós temos aqui na nossa cidade, empresas que estão oferecendo bons eventos com profissionais qualificados, com pessoas competentes, e são eventos que não têm nenhum custo. Então, você precisa compreender que esse momento é o momento para desenvolver competências. Também é importante para que você se torne atraente para o mercado, você desenvolver uma mente positiva, você desenvolver um olhar que seja um olhar de construção. Mas empresas hoje, elas não estão mais buscando pessoas que foquem só em problemas. problemas, problemas todos podem ver. A questão que as empresas procuram são pessoas proativas, pessoas que buscam solucionar os problemas, pessoas que estão sempre criando cenários futuros, que não estão vendo só as circunstâncias atuais. Então, as empresas buscam essas pessoas. E se você é uma pessoa que desenvolveu essa competência comportamental, então você já tem vantagens. Outro ponto importante para que você seja atraente é a flexibilidade, a tua capacidade de lidar com as diferenças, lidar com as pessoas que pensam diferente, criar uma atmosfera de trabalho que seja agradável. Então, a mente é muito importante. E um ponto que eu acredito que seja bacana para se pensar com relação a essa questão de mente, é quando você está nesse lugar da recolocação, você não ficar como vítima. Se perguntar para você, por que você foi demitido? Ah, porque nós estamos vivendo uma crise. Isso é só uma justificativa. Todas as demissões, elas têm alguns pontos que precisam ser analisados e esses pontos, eles podem levar você para um lugar melhor com relação ao desenvolvimento da tua carreira. Como eu falei, nós temos que ter as estratégias para recolocação no mercado de trabalho. Quando você envia o seu currículo para as vagas, de preferência, você precisa enviar para as vagas onde o seu perfil vá dialogar com essa vaga que você deseja ocupar. Se você está enviando muitos currículos e você nunca é chamado para uma entrevista, isso é um indicador que teu currículo precisa ser melhor elaborado. Mas se você está enviando o seu currículo e você está sendo chamado, isso significa que seu currículo está competitivo e aí você passa para uma nova fase nessa questão da recolocação. E qual é essa fase? É a entrevista. E a entrevista, ela é um momento presencial onde você vai conversar com o selecionador. O teu currículo, ele conversa também com o selecionador, mas é uma outra comunicação. Na entrevista, o selecionador, ele quer que você fale a respeito do que é importante para que você se mostre o profissional adequado para ocupar essa vaga. Então, a entrevista de emprego, ela precisa ser focada no que a empresa está buscando. Você precisa falar de resultados, você precisa falar daquilo que você sabe e do que você sabe fazer. Você sempre procurar responder as perguntas de uma forma simples e focada. A entrevista é um processo de comunicação. Não precisa você falar demais ou algo que não foi perguntado, desnecessário. É sempre importante na entrevista a honestidade. Não queira passar uma imagem que não é a sua, isso não vai funcionar. E é o momento em que você vai ter uma excelente oportunidade de compartilhar todas as suas habilidades, o que você já aprendeu enquanto profissional e o quanto você está pronto para essa oportunidade que a empresa está oferecendo. Também nós temos no mercado profissionais que podem assessorar você com relação à entrevista. Algumas vezes você pode ficar muito nervoso, você pode não saber bem o que vai ser dito, o que não vai ser dito. Então, se de repente você tem essa dificuldade, você pode procurar um profissional que pode te ajudar com relação à entrevista.